Fala rapaziada, finalizando aí mais uma matéria, essa foi do zero, América Mineiro zero, novamente mais um empate, não vou nem falar tanto pela apatia do time, o time hoje jogou relativamente não tão mal, como vinha jogando as outras partidas aqui no Luton Santos, mas de novo pecamos na falta de criação. Tivemos só duas oportunidades claras de gol, uma ali com o Lucas Fernandes, no primeiro tempo, aquela falta fobrada, e no segundo tempo tivemos outra chance com o Jefinho, onde o Boleto eles fizeram uma grande defesa, muito pouco né cara, muito pouco, e a torcida novamente estava aguardando aí, mas o espetáculo do time, nem espetáculo, não digo nem espetáculo, a torcida estava aguardando uma boa atuação do clube, novamente aqui patinamos em casa, empate que não estava sendo contado no nosso cronograma, a sequência do campeonato, e acabamos empatando aí, e estacionando nos 31 pontos, agora passa o jogo do Botafogo contra o Coxa, o sentimento foi aquele negócio, de frustração novamente do torcedor, eu não vou nem mais me estressar, porque não adianta se estressar com o Botafogo, porque o Botafogo é uma máquina de felicidade, o amado deve fazer raiva, e a frustração foi mesmo, por causa desses 33 mil pessoas, que vieram o Newton Santos novamente, pra ver o Botafogo aí, conquistar mais uma vitória aí, na metade, agora o time tem que concentrar força, mais uma semana de trabalho aí, contra o Curitiba, e acabou estragando né cara, estragando aquela vibe positiva, que a gente estava tendo aí, durante a semana, e o time hoje não correspondeu. Era jogo aí pra Botafogo estar ganhando, ter ganhado do América Mineiro, um time feio desse, um time com todo respeito, o time veio picar o jogo aqui na casa do Botafogo, o Newton Santos, não quis jogar bola, não entendo que esse time veio fazer no campeonato, o time que veio aqui jogar com o Botafogo, o time que veio jogar com o Botafogo aqui, veio jogar medroso, os caras não saíram pro jogo, parecia com o empate, era o resultado, tá correto, não é não? Pela porra, parecia com o resultado pra eles, era o empate, era o campeonato, o campeonato final, não deu o papo aí, mano. Que boladão, mano, boladão, boladão, esse sarado aí, ele joga bola, esse sarado aí? Não sei, cara, não sei, não sei, não sei, ele também tá complicado. O que que ele era, hein, cara? O que ele era, esse cara era? Voltou as críticas, rapaziada, voltou as críticas, sabe por causa de quê? O time tinha começado bem, aí ó, porra, ganhou o Fortaleza lá, falei, caralho, agora vai alavancar, porra, o Newton Santos vai chegar, vai levar barulhar de novo, porra, chega de novo o time agora, me mete uma dessa aí, me empata com o América Mineiro, se não tá com essa pontuação toda aí, brigar pra cair com o América Mineiro, tô despeito, é um time fraco, jogou igualmente aí, ó, outros times que vieram jogar contra a gente aqui no Newton Santos, eu, eu comparo eles, mano, ao Juventude, papo errado, comparo eles ao Juventude. Mas, porra, tem que pagar mais na frente isso ainda, pelo menos, os caras tem garra, pelo menos. Então é isso aí, rapaziada, Botafogo zero, zero a zero aí, porra. Vamos ver o Goiás aí, Goiás. Goiás meio aqui dentro, porra, complicado. Toda essa estrutura aí, né, hoje eu não vou nem criticar o, não vou nem criticar o grupo em si, porque, porra, depois da vitória que nós tivemos lá no Fortaleza, mal o time... Tem que criticar, mano, tem que criticar assim. Praticamente jogou mal, tem que criticar, mano. Tem que criticar, mano. Porra, era pra gente ter ganhado essa porra aí, mano. Era pra nós ter ganhado, era pra nós ter ganhado o América Mineiro. Duas oportunidades ali, ó, não criamos praticamente nada. E é isso aí, cara, fico até meio constrangido aqui em falar. Acabou com o domingão aí do torcedor botafoguense, esperava, esperava uma vitória, esperava pelo menos aí, ó, um a zero magrinho, mas não veio. Agora o próximo jogo contra o Coxa. Será que a torcida vem novamente? Em peso, como veio hoje? Complicado. Então nossa luta aí é mesmo fazer esses 45 pontos. É, frisando de novo nosso adversário. Nosso adversário veio aqui e fez o jogo deles. Jogaram pelo empate. Simplesmente eles jogaram pelo empate. Não vieram pra jogar bola também. Time medroso. Time do América medroso. E eu te digo mais, o Botafogo joga muito bem fora porque o time tem que sair pro jogo. Aqui no Newton Santos felizmente o time não sai pro jogo e acaba aí batendo na mesma tecla de o Botafogo não conseguir furar a retranca. A retranca dos caras que vem pra cá, faz um ferrolho aí e o Botafogo não consegue quebrar. E analisando o jogo aí pra mim o Castro mexeu errado. Não tinha nada de ter lançado Gabriel Pires e Lucas Piazon num jogo rápido desse. O cara deixou o time lento. O time ficou lento. Na minha opinião o time ficou lento. Tirou o Vitossá e tirou o Lucas Fernandes pra botar Piazon e Gabriel Pires. Gabriel Pires não tá na melhor forma. Não tá na melhor forma ali. E o Lucas Piazon não corresponde. Botando o Lucas Piazon de ponta. Ponta direita. Mal demais. Mal demais. Péssimo. Porra. Tirou o Vitossá e também. Acertou uma. Acertou uma mas. Porra. Tirou o Lucas Fernandes, um dos melhores do time. É foda. É foda. Fala aqui com o torcedor aqui. O que é que tu achou desse empate aí do Botafogo e América Mineiro? Fala aí torcedora. Cara, é triste porque o Botafogo não sabe jogar em casa. O Lucas Piazon entra, sei lá, às 25 do segundo tempo e não joga mais morto que o time. Que tô, tipo, dormi duas horas da manhã e acordei sete horas pra vir pra cá. O cara fora mais morto que eu, cara. Não tá. Não tem condições. Tem condições. E ela tá certida. Obrigado, cara. Pode postar lá no YouTube lá. Obrigado. Então é isso aí. Relato do torcedor aí. Torcedor chateadíssimo. E com toda razão. Toda razão. E o Castro mexeu mal novamente. Tinha nada que ter colocado... Nada que ter colocado ali o... O Piazon... O Piazon e o Gabriel Pires também. Dois mortos. Dois mortos. Rapo reto mesmo. O canal é bem aqui fazendo a entrevista aqui. Fala aí. Valeu, valeu, Piazon. Valeu, Piazon. Matheus barrado. Não sei porquê. Não bota o Matheus pra jogar. Bota o Luiz Henrique. Luiz Henrique. Não bota os caras pra correr, pô. Aí já vir morto, não tira o cara pra botar o cara. Pra correr. Fica nessa bagaça aí, ó. É isso aí. Pode postar lá no YouTube, né, meu filho? Tamo junto. É isso aí, cara. Então foi um empate frustrante aí, ó. Valeu? Encerrando a matéria aí de... Mais um empate frustrante dentro de casa. É isso aí, cara. Agora vamos esperar o quê? Esperar pelo menos agora o jogo digno contra o Curitiba no próximo domingo. Porque do jeito que tá, tá complicado. Valeu? É isso aí, rapaziada. O canal é bem, vai ficando por aqui. E lembrando que somos Botafogo até o fim. E aí, galera. Se vocês puderem aí, ó. Se inscrever no canal. Tinha esquecido já de falar aí com vocês. Esse aqui tá geral chateadão mesmo. Geral puto da vida. Se puder ajudar um amigo aí, ó. Tá vindo nos jogos. Se inscrevendo, deixando o like aí. Valeu? Compartilhando com os amigos. O Marquinha aqui agradece. Valeu? Tá isso aí, rapaziada. Até o próximo programa em fogo. Tamo junto!